Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, hoje eu estou aqui por uma coisa que eu basicamente, como eu posso explicar? Eu basicamente encontrei um vídeo que tá rolando na internet, inclusive o canal de quem postou esse vídeo Tá aí na descrição, todos os méritos reservados a ele E mano, basicamente o seguinte, eu tava vendo como que era o Fortnite antigamente Tipo, eu comecei a jogar na Season 3, só que antes que eu ia Season 1, 2 e 3 Hoje se eu não me engano a gente tá na Season 8 É, passou bastante coisa Mas mano, vamos lá, vamos embora, vamos dar um play aqui Primeira coisa que a gente já percebeu, nossa senhora, calma aí, calma aí Pera, 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 pera aí Olha este lobby Eu não duvido que não seja assim, porque na Season 3 era algo parecido com isso Mas mano, olha isso velho, tem a Season Shop ali em cima Não sei se vocês estão reparando onde vendia Renegade, outras skins Enfim, vamos embora Será que ele vai mostrar a loja? Não, ele só tá dando play Aquela musiquinha padrão do Fortnite né meu bom Ó, aparecia a porcentagem ali carregando, parece que era o tanto de player que entrava na partida Olha lá, eu acho que é isso mesmo rapaziada Iniciou Até aqui tá normal do que a gente viu alguns tempos atrás Hoje em dia tem as telas de carregamento Nossa, tá escrito ali Closed beta Se isso aqui é fake ou não, eu não tenho certeza, mas parece bem verídico Olha lá, ainda a época que era caveirinha A bolsinha ali Até agora nada demais Esse é o antigo lobby, tem 99 pessoas mesmo Até aí, o que eu tô vendo era bem parecido com o que eu jogava na Season 3 Talvez possa ser que não tenha mudado muita coisa realmente da Season 1 pra 3 Nossa senhora, olha esse mapa, mano Aperta o M pra gente ver, vai lá meu parceiro Eu quero ver se ele vai apertar o mapinha, se ele vai abrir o mapa, mano Nossa, não dava pra ver nada Olha lá, olha lá Olha isso rapaziada Mano, o mapa não tinha nada O mapa não tinha nada Tinha aqui fontes salgadas Nossa, aqui existe há muito tempo mesmo Campos fatais Via do varejo Cabana solitária Aqui tem um bosque lamorioso Cidade dos tomates que não existe mais Aqui era terras anárquicas Que hoje em dia é o bairro Enfim Tem aqui o... Como é o nome disso aqui? Ai, fugiu agora Parque agradável Parque agradável Que aparentemente acho que é um pouquinho mais aqui pra cima O lago do Saque Cratera empoeira O depósito empoeirado, né? Que era a cratera, mano Eu gostava muito de lutear ali E ir pra aquela cidadezinha do lado Enfim, mano, vamos lá Ele vai em terras anárquicas Olha o ônibus como não era tão bonito igual é hoje Tá bem esquisito esse personagem caindo Eles mudaram a movimentação também Com certeza mudaram a movimentação também Olha isso Nossa, olha o jeito que ele abriu o paraquedas Mano, 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 calma Olha isso aqui Olha isso Olha ele abrindo o paraquedas de novo Olha lá Ele estica E fica assim, mano Que doideira Nossa, mano Que nostalgia, velho Beleza Ele caiu no celeiro ali Tá meio lagado Olha como era o simbolozinho da safe ali Antes, aquele rainho com uma nuvenzinha Pump branca, mano Meu Deus, cara Eu tô pasmo com isso, velho São coisas que já fazem Olha lá Ninguém constrói Nossa Olha isso Ele tá tentando correr Ele tá tentando correr Eita Tem outro cara ali Olha lá, olha lá O cara de Scar não fez nada Nossa, mano Os malucos estão se matando Uma pancadaria Nossa, Scar Tá desde o começo do jogo, mano Scar eu acho que é Uma das armas mais antigas Ah, a Pump também é Nove Oito Matou Nossa, mano Não dava dano nenhum Ele matou pelo pezinho Ó, aí deu bom pro cara, mano Tem bastante item ali M4zinha Será que ele vai pegar a... Tática? Com certeza, mano Tem um baú ali Ele ignorou Ele ignorou o baúzinho Tadinho do baú Nem quis pegar Outro baú Será que nesse aí ele vai? Slurp, mano? Olha, era igual... Era antes, mano O Slurp ele recuperava tipo 50 da vida E 50 do shield Independente Tipo, ele só recuperava 50 de shield Hoje em dia ele recupera 75 e vai carregando Que eu acho que tipo assim Ficou bem melhor Porque antes ele carregava dessa forma Que vocês estão vendo Carregava tanta vida Tanto shield ao mesmo tempo Nossa, mano Nem quando você passava por cima As balas pro teu inventário O parceiro tá nas suas costas, amigo Se protege Se protege, Zezinho Mano, ele ainda não descobriu De onde o cara tá atirando Constrói, Zezinho Mano, ninguém constrói nesse jogo O cara tá ali plantado Atirando nele Ele não vê Zezinho Const... Olha lá Ele vai puxar sniper Meu amigo Nossa, ele errou E o cara vai continuar parado O cara não vai continuar parado, né? Mano, pelo menos isso é coisa de todos os jogos Ah, tá Não, a cabecinha... A cabecinha dele tava ali Ele não constrói, Zezinho Zezinho, vamos construir, meu amigo Coloca aí uma escada Coloca alguma coisa Fortnite, meu lindo Mano, ninguém construiu nessa época, meu parça Quem devia colocar, tipo, uma escadinha E subir correndo Deveria ser Deus O cara tá lá No desrespect total Olha lá Ele vai construir Ah Deitou Tá, mas eu não entendi O que que adianta O que que adianta ele construir ali? Vamos ver o que que o Zezinho Tá pensando Safe, tá andando, Zezinho Olha lá o carinha Colocando a cabeça lá Olha lá Ele dá um tiro de sniper O outro cara Ele só tá atirando Só pra ver se o outro Faz alguma coisa Zezinho Não dá a cara Se for, só dá um tiro certeiro Mano, ninguém constrói, rapaziada Eu tô abismado que ninguém constrói, mano Na verdade, Zezinho construiu O outro ali tá atirando de AK Dá um tiro de sniper nele, Zezinho Eu acredito Vamos, Zezinho Vamos, Zezinho Olha lá, olha lá, olha lá Tá rushando Foi pros Feno Olha lá, Zezinho Nossa, mano Que saudade desse barulho antigo da Scar É Ele vai ganhar porque ele tá no... Constrói, Zezinho Não, Zezinho Não me decepcione Você tava no high ground Ó, ninguém editava Era só ele editar que ele tava ali em cima Ó, a Scar era braba, mano Esse barulhinho da Scar era sensacional Mano, era muito bom pegar a Scar antigamente Esse barulhinho dela Ela era considerada silenciada Pelo menos por mim, né Ela tinha esse barulhinho que era muito da hora Hoje em dia, né Mas... Enfim Mano, que show, velho Olha como é que era a munição de assalte Tá parecendo a fotinha da Scar, mano Bem diferente Muita coisa mudou, rapaziada Muita coisa mudou mesmo Zezinho até que tá bem de loot Ele ainda não sabia o que era bom Então ele recarregava todas as ARs Nossa, mano Mal fechou a primeira safe Só tem 30 vivos Ó, airdropzinho Já avistou airdrop Com certeza ele vai lá, mano O que será que deveria dar o airdrop nessa época? Será que ele tá diferente do que ele é hoje? O engraçado é que nessa época não tinha tanto lugar pra você lootear, mano Era poucos pontos Tipo, não tinha tanta opção igual tem hoje em dia Hoje em dia você pode cair em vários lugares do mapa Aqui não Aqui, tipo, só tinha alguns E eu quero ver o que vai vir no airdrop É, mano A upzinha dourada Bom, rapaziada Eu consegui encontrar um que diz que acredita ser mais antigo Que, tipo, seria a Season Zero Vamos ver qual é a verdade, ó Tá falando que ali tem 395 players em kill E olha nesse lobby, mano Bem diferente do que é hoje em dia A loja nem tinha Enfim Parece que não tinha skin no jogo E aqui estamos no The Jogo Estamos no The Game Olha como é que era o lobby, mano Todo mundo com skin igual Porque, tipo, não tinha skin Não devia ter skin Parece que tá bem, bem, bem mais antigo do que o outro que era Season 1 Caramba, tá bem diferente Olha como que era o ônibus, rapaziada Olha como que era o mapa Será que o mapa mudou muita coisa de referência um pro outro? Vamos ver se ele vai apertar É, basicamente o mapa continua a mesma coisa E eu não sabia que essa pista aqui de... Essa pista de corrida sempre foi dessa forma Não sabia que essa pista de corrida já existia há tanto tempo assim Ele tá caindo em campos fatais E campos fatais ele é basicamente como as terras anárquicas Que era o outro lugar que o nosso amigão lá tava E vamos ver se tem muita diferença, assim Esse celeiro é basicamente a mesma coisa Nossa, parece que a textura tá diferente, mano Vamos lá ver ele abrir no baú Nossa, mano, secador de cabelo Olha como é que era o símbolo da granada Não tinha, mano Não tinha, tipo, coisa 3D É tipo, é um PNG de uma granada branca, mano Como assim, velho? Não tinha um pontinho no meio da mira Isso deveria dificultar bastante E ele tá lá, continuando Indo atrás do seu loot Não encontrou nada Encontrou uma pump verde Nossa, mano Olha a cor desse verde, rapaziada Não é o verde que a gente conhece hoje em dia, não Bom, a imagem da AK parece que é a mesma Olha, não tinha o negócio de marcar Sabe aquela bolinha azul que faz quebrar mais rápido? Acho que não tinha, mano Não apareceu ali Será que ele vai construir pra subir? Olha lá, rapaziada Ele construiu, mano Aparecia a construção do celular A gente também precisa arrumar um nome pra esse nobre guerreiro A gente pode chamar ele de Uguinho Uguinho parece ser um nome bem interessante pra ele Tava lá Uguinho Opa, ele encontrou alguma coisa azul ali 15 bandagens já Assalto de scope Vai trocar, mano Eu achava essa arma sensacional Porque ela tinha mira Eu achava isso muito bom Porque ela tinha mira Mad kit Olha a granada, mano Essa granada seu do Fortnite já faz um bom tempo E ela não tinha uma textura 3D Era tipo uma PNG tacada É muito engraçado ver como o Fortnite mudou Como as coisas eram e são hoje em dia Obviamente que tem algumas coisas que eu queria que voltassem Que tivesse alguns mods MTL Que um deles, por exemplo, é a Double Pump Mas, mano, o Fortnite hoje em dia tá bem melhor Ele ainda não encontrou nenhum player Parou ali Será que ele viu alguém, mano? Eu não vi ainda Ah, acabei de ver Olha lá Olha como é que era a milinha Mano, era borrado Matou Matou Papum pirulito Assim Olha lá no fundo, mano Antes não era aquele Aquela coisa Eles tinham essa montanha ali, ó Que ficava lá no fundo Não sei se vocês repararam No final do mapa Deixa eu montar Será que tem outro? Ó, esse aqui tava com uns itens da hora M4 azul Aí quando você passava por cima Não via os itens automaticamente pra você Você tinha que pegar E esse cara parece que tem um mínimo de noção, né, mano? Porque ele não tá invertendo as ordens das cores Eu lembro que quando eu comecei a jogar, mano Às vezes eu achava que o verde era mais forte Ia com o verde Era um negócio assim Demorou um tempo pra eu descobrir qual que era mais forte E qual que era mais fraco Ele basicamente agora tá chegando perto De um dos lugares que eu mais caía Que era... Opa, tem cara na esquerda dele Olha lá, abriu o portãozinho Pega 12, Uguinho Ó, o outro Já fechou a porta Já burdoou Mano, ninguém constrói Ele já meteu a dança, fi Mano, ninguém constrói Socorro Tá me dando agonia isso Olha o cara de aparato Ih, jogou a granada O Guinho O Guinho O Guinho, você vai falecer O Guinho, você tá tomando muito tiro Seria inteligente você carregar sua arma Nossa, ele matou O Guinho ensinando a gente a ir, meu parceiro Ó, mano, não adiantava ele chegar perto Ele tinha que pegar os itens Queria ver se ele ia pra Minas Mateiras Acho que agora nessa situação ele não vai, não Ele tava indo Só que o cara veio daquele lado Impressionante Hoje a cada lugar que você olha Você encontra uma área construída Ó lá o cara paradinho Nossa, ele não constrói, mano Olha quando a mira não pegava Ficava uma bolinha vermelha ali Eu não sei se vocês perceberam Nossa, que cante, mano Olha a trap que tinha Uma trap de raio, velho E ele não pegou? Ah tá, ele tá usando o kit full Beleza Vamos ver se ele vai pegar Ó lá, é isso mesmo, mano Tinha que clicar em tudo que ele queria Pegou a trap Nossa senhora Olha a imagenzinha dela Parece uma seta Já vai ele lá com a sua mira Ó lá, esse aí construiu já Esse aí já, já meteu Olha a construção, meu parceiro Nossa, ele é borradinho 24 E o maluco tá indo pra cima Hoje em dia essa arminha mudou muito a mira Tá bem melhor Ó, aquele cara ali pelo menos Sabia fazer a box, mano Só burdoou o parceirão ali Levou a kill embora Caramba, mano Desde quando eu me conheço por gente Existe a M4 Branca Azul E a verde Não necessariamente nessa ordem Eu tava pensando ali, mano Aquele revólver não é igual Aquela arma que tem hoje em dia Eu lembro que esse revólver Tinha antigamente Ele dava 50 de dano Era uma arminha até legal de se brincar Mas não é muito parecida Ou é coisa da minha cabeça Mano Olha como era safe antigamente O final da safe Olha o cara descendo O cara tá descendo Ah, tá de a pé Não tinha Não tinha veículo nessa época Olha isso, mano 75 de vida O cara tava ali e morreu Nessa época não existia veículo O veículo no Fortnite Foi começar a aparecer Se eu não me engano Após a Season 5 Começou com o carrinho De supermercado Aí veio o carrinho de golfe Aí veio a motinha Aí veio a tormenta X9 Veio Ó, ele vai matar o parceiro Mano Olha a mina dele Boazinha com o controle Veio a tormenta X9 E por último Agora veio o snowboard E a bolinha de hamster O parceiro tá levando a skill Mano Seis skill Velho Seis skill nessa época Era bastante Mano Percebe-se que ele tá ali em cima E ninguém atira nele Ele tá paradão Sem construção Mano Ninguém constrói Rapaziada Eu tô impressionado ainda Que o cara ali construiu Tipo Três paredes e uma escada Nessa época Não existia fenda também Olha lá O que ele tá fazendo Olha como era safe, mano Era bem esquisito Olhar a safe no Fortnite Eu lembro que era bem ruim Essa safe Bem ruim de se olhar Tem um pessoal Que tá construindo, mano Mas com certeza Ele vai puxar aquela Aquela arminha com mira ali E vai matar o cara Olha lá Ah não Ele foi de M4 Ah, é verdade Ele tá no PS4 Tem auxiliar de mira Eu ainda acho que esse maluco Vai fazer umas 11 kills Essa partida Não tem shield Ninguém tem cura O cara tá com Dois itens de vida ali Acho que ninguém tinha Muita noção dessa época Então Meio que o pessoal Pegava o que dava E querendo ou não Ali onde ele tá É um lugar bom, mano Ele tá no high Todo mundo vê aqueles itens Brilhando ali Que aí pra cima correndo Vamos ver o que ele vai fazer agora O que ele vai aprontar Ele tá dando uma olhada Na safe pra ver se vem alguém Mano, eu lembro que antes Eu tentava descer de montanha E eu só tomava dano Porque eu não sabia construir Eu ainda quero ver O que vai acontecer Com esse cara Se ele descer da montanha O Guinho Você vai tomar dano Ou você vai construir Será que o Guinho Mano, o Guinho Não construiu nada Até agora O Guinho tá fazendo Desafio sem construção Ó lá, ó lá, ó lá Não construiu, mano Ele tomou o dano de queda Mas não construiu Tem o cara de Scar lá O Mustafa tá de Scar Tá usando kit full, mano Ai, o Guinho Me decepcionou O Guinho Eu botava a fé Que você ia construir As 11 kills Que eu falei Ele não consegue Ó lá Ele vai pegar a arminha com mira Vou esperar o cara Correr pra safe Porque ele não constrói Ele parou na graminha É só matar Matou Ó o outro Tá ali do lado Já ouviu o tiro Ali Ali Vai, o Guinho É só hora de brilhar, meu parceiro 1x1 Ó o x1 vermelho Que eu falei pra vocês Sobre a mira Sobre mostrar que não vai pegar o tiro O Guinho tá nervoso O Guinho tá nervoso Nossa, o cara tá tirando O secador de cabelo Nessa distância É, rapaziada Todo mundo tem um começo Eu era desse jeito também, mano Por isso que eu acho engraçado Porque isso lembra muito O começo Todo mundo começa um jogo Tipo, mal E como era novo O Fortnite Tipo, ninguém sabia jogar Então, tipo assim Era Devia ser muito engraçado Jogar nessa época O cara seguiu ele Ali o Guinho Acho que ele construiu na casa Nossa, o outro parceiro construiu Nossa, ele construiu bastante ali, mano Não foi pouco não Foi bastante até Vai lá Será que o Guinho vai vencer essa disputa? Ó o barulho ainda, safe? Hoje em dia, safe Quando ela tá andando Ela aparece o nome em roxa ali Quando tá parada Igual tá agora Ela não fica roxa Igual tá roxa ali O Guinho decidiu ruxar Tá agachado, menino Tá ruxando Ele sabe que ele não tava na safe Mano, né? Mano Mano Fica quieto, Guinho O Guinho Toma cuidado O Guinho tá tenso Calma, rapaziada Que o Guinho tá tenso Eu acredito em você, cara O Guinho não sabe o que fazer A safe vai andar o Guinho O Guinho Mano, ele nem pode pegar o airdrop ali do lado Também deveria ser os itens mais OP da época Esse aí 27 segundos pra safe fechar O Guinho tá indeciso até agora, mano Ele não encontrou ninguém Já passou, tipo, uns 5 minutos E o Guinho não viu ninguém A safe nessa época era diferente, rapaziada Não era móvel igual é hoje em dia Ela ia fechando Ele vai tomar dano O Guinho, você tá tomando dano da safe O Guinho ficou tomando dano da safe Nossa, ele saiu Ele ainda saiu, mano O Guinho é um cara muito louco Eu tiro o chapéu pro Guinho O Guinho, ele tem a ousadia no coração dele Ele tá se curando sem proteger Sem nada Sem ao mesmo saber onde tá seu inimigo O cara abriu a porta O cara tá lá em cima O Guinho, pelo menos, já sabe mais ou menos Onde seu inimigo está Olha lá, o Guinho vai construir Vai construir Vai construir Não acredito, ele construiu Ah, o inimigo Calma aí, ninguém quebrava a casa, não? Será que ninguém sabia que dava pra quebrar As casas nessa época? Safe vai começar a andar Eu acho que a casa não vai ser mais safe Eu acredito que aquele cara vai morrer pro gás Porque ele não sabe que dá pra quebrar a casa Olha lá, mano Os caras vão dar a volta Mas não vão quebrar a casa Eu aposto isso Até porque na época Nenhum Battle Royale Tinha essa opção de você poder quebrar as coisas Olha lá, morreu Mano, ele morreu porque ele não sabia Olha lá O Guinho mandou Oh my God Mano, olha como que era A tela de vitória Antigamente Mano, bem diferente, velho É engraçado ver como o jogo mudou Mudou pra melhor, né? É isso Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like, mano Porque se você deixar o seu like Eu sei que vocês querem mais Desses reacts aqui no canal E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o seu like Ah, comentem aí embaixo Pra eu ver Desde que season você começou A jogar Pra gente ver Se a gente tá junto nessa Se você joga mais tempo Se você joga pouco tempo E também comenta Se mudou muita coisa Se você imaginava que era assim Enfim Eu vou me despedir de vocês por aqui Um grande abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau